assim que você chegar no nosso rosto você vai ver que os nossos bares e as nossas áreas comuns são o melhor lugar para conhecer e interagir com gente do mundo todo no entanto por mais que o seu amigo seja nosso amigo também nada de levar ele para o seu quarto a não ser que ele queira ficar hospedado com a gente também